Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, dúvidas sobre a gestão do seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51985-946773. E o assunto de hoje é direito comercial e quem está aqui conosco hoje é um grande especialista no tema, que é o Evanira Guiar, que é fundador da Fortus, mestre em economia, contador, esclarecendo as dúvidas aqui dos nossos telespectadores. Seja muito bem-vindo, Evanira. Muito obrigado, João. Sempre uma satisfação estar aqui trazendo esclarecimentos a toda a comunidade e os nossos consumidores. Bom, a gente meio que selecionamos algumas perguntas que do momento aqui surgiram muitas perguntas sobre um determinado assunto e nós reunimos tudo num programa que é sobre um pouquinho do recibo médico, né? E o Evanira, podia começar falando para nós como é que o médico hoje emite um recibo normalmente para os seus pacientes? Muito bem, João. Uma satisfação responder essas perguntas aí, um compilado, na verdade, de dúvidas e uma novidade que nós temos para 2025 para todos envolvidos com a área de saúde, tanto profissionais quanto os próprios pacientes e quem paga ali pelas dispensas. muito bem. Os profissionais da área da saúde, eles emitem de duas formas, ou através do recibo ou através da nota fiscal. Pessoas físicas em alguns municípios são também obrigados a emitir nota fiscal. As empresas, pessoas jurídicas, estas emitem a nota fiscal de prestação de serviço. Qual a diferença? Então, as pessoas físicas, elas emitem atualmente aquele recibo que pode ser feito no computador, mas normalmente é impresso, compra na livraria, aquele modelo padrão, onde tem ali os dados de quem está pagando, os dados do paciente, porque às vezes quem paga não é o próprio paciente. A descrição do serviço, a data, o valor e o nome CRM do médico, pessoa física. Isso também vale para a emissão de nota fiscal para os médicos, pessoas físicas. Diferença para as empresas é que as pessoas jurídicas emitem a nota fiscal, tem todos os dados da pessoa jurídica, da pessoa física, o serviço que foi prestado e tem ali também uma parte relacionada aos impostos incluídos, então, naquela prestação de serviço. Bom, então vamos para a nossa primeira pergunta do programa, que é da Letícia. Podes falar da novidade sobre a obrigação do recibo do médico em 2025, Vanessa? Muito bem. Letícia, provavelmente seja médica, muito obrigado pela pergunta. Sim, a novidade que nós temos para 2025 é o Receita Saúde, que é um aplicativo da Receita Federal que estará tornando obrigatória a emissão do recibo online através deste aplicativo. A grande novidade é que não mais será possível fazer a emissão através do recibo, este recibo físico. Então, a partir de 2025, todos os profissionais da área de saúde, e aí eu destaco médicos, dentistas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, terapeutas ocupacionais, ou seja, todos esses profissionais da área de saúde deverão, a partir de 2025, fazer a emissão do seu recibo exclusivamente pelo aplicativo da Receita Federal. Então, não será mais possível fazer a emissão através daquele recibo padrão que a gente falou anteriormente. Já temos, até o momento, em outubro de 2024, 4 milhões de recibos já emitidos através desse aplicativo, porque desde meados de abril de 2024, os profissionais já podem fazer a emissão desse recibo através dos seus aplicativos. Então, é uma novidade importante. Então, se ele emitir um recibo normal, não vai ter validade? Não terá validade perante a Receita Federal. Muito bem. Bom, o Eduardo está perguntando aqui, como se faz para baixar o aplicativo do Receita Saúde? Muito bem. Essa é a primeira pergunta, né? Como é que eu fico sabendo, né? Onde eu baixo esse aplicativo? Bom, até o presente momento, nós temos disponível este aplicativo para os smartphones e tablets. Ainda não temos para o computador. E o aplicativo é o mesmo aplicativo Receita Federal. Então, através lá da sua loja de aplicativos que tem para o Android e iOS, é possível ir lá e procurar Receita Saúde. Aparecerá o logo, aquele símbolo da Receita Federal. Muita atenção, para não baixar algum outro aplicativo errado. Porque é o mesmo aplicativo da Receita Federal que permite fazer a consulta do CPF, a consulta de restituição de imposto de renda, certidões, ou seja, é dentro do aplicativo da Receita Federal, tem um serviço que é o Receita Saúde. Então, você vai até a sua loja de aplicativos e baixa esse aplicativo diretamente no seu smartphone. Ali você vai fazer, então, o cadastro de acesso através da senha do gov.br e utilizando o seu CPF. Com isso, você vai ter disponível no seu smartphone o aplicativo para fazer, então, a emissão do recibo do Receita Saúde. É interessante, João, que antes de fazer o uso do aplicativo Receita Saúde, é necessário que o profissional faça o seu cadastro lá no Carnê Leão Web. Através do acesso ao ECAC da Receita Federal, tem lá em declarações, a pessoa entra, abre esse serviço online, onde os profissionais já estão obrigados a fazer. Aqui não tem nenhuma novidade. O Carnê Leão Web já é obrigatório para todos os profissionais da área de saúde fazer o seu Carnê Leão Mensal, para apurar o imposto a pagar todos os meses. Então, lá o profissional, ele vai ter, tem que atualizar o seu cadastro, estar todo correto com os dados, inclusive do registro profissional, porque a Receita Federal está cruzando com os cadastros profissionais e aqueles profissionais médicos, dentistas, enfim, que não estiverem em dia com o registro no seu conselho profissional, não conseguirão emitir o recibo, João. Veja que é uma novidade que envolve não apenas a Receita Federal, mas também os conselhos profissionais. Então, esse cadastro do Carnê Leão Web é o que virá para dentro do aplicativo do Receita Saúde, lá no aplicativo da Receita Federal. Eu não sei se hoje ainda é obrigatório, mas tem um tempo atrás, aquele profissional autônomo tinha que fazer um cadastro na Prefeitura. E ainda é necessário esse cadastro na Prefeitura? Sim, essa obrigação que a gente está falando aqui é da Receita Federal. O cadastro junto ao município para aqueles prestadores de serviços, tanto física quanto jurídica, João, sim, tem que fazer e tem que ter, então, a autorização junto ao município para ter o seu consultório, então, naquele endereço. E ali é onde o profissional vai ter, então, o cadastro e vai fazer o pagamento do seu Imposto sobre Serviço, o ISS. Bom, temos agora a pergunta do Marcelo. Quando deve ser emitido o recibo médico ao paciente? Pode ser no final do mês ou no final do ano? Marcelo, obrigado pela pergunta. Nem no final do mês, nem no final do ano. Hoje, antes de termos essa novidade, alguns médicos, alguns profissionais, não emitiam, então, o recibo lá no momento certo, que é no momento do recebimento pelo pagamento do serviço prestado. Este é o momento da emissão do recibo. Muitos profissionais acumulavam, ah, emite tudo no final do ano, e aí o paciente, então, o cliente, paciente, poderá utilizar na sua declaração de Imposto de Renda, mas este não é o correto. O correto é, recebeu o pagamento, emite o recibo. Aqui nós, possivelmente, tenhamos alguma dificuldade para aqueles profissionais da saúde que permitem que seus pacientes paguem de forma parcelada pelo serviço prestado. Porque o recibo, ele deve ser emitido a cada parcela recebida, porque as pessoas físicas, elas são tributadas pelo Imposto de Renda, pelo regime de caixa, que diz que é quando recebeu, no mês do recebimento, tem que emitir aquele recibo. Então, tanto para o profissional médico que vai estar emitindo o recibo e vai apurar o seu carneleão, quanto para a pessoa física que estiver pagando pelo serviço recebido. Então, esta pessoa física, digamos, João e telespectadores, estejam em dezembro e façam o pagamento em duas vezes no cartão de crédito, por exemplo. Vai ter, então, um recibo para o mês de dezembro, outro recibo para o mês de janeiro. Este recibo do mês de dezembro poderá ser utilizado para abater na declaração do Imposto de Renda do ano seguinte. Já o recibo do valor pago em janeiro, somente no outro ano é que a pessoa poderá usufruir daquele desconto abatimento lá no seu Imposto de Renda. Então, o regime para emissão de recibo é o regime de caixa. Uma questão, tipo, às vezes na época do Imposto de Renda, a pessoa começa a ligar para o médico, para o dentista, pedindo lá o recibo do ano passado, que não recebeu, que quer declarar agora a sua declaração. Com essa questão de ser agora um recibo da Receita Federal, no momento da minha declaração, naquela pré-preenchida, já vem essa informação já pronta? Perfeito. Essa é uma das vantagens que a gente traz aí para os contribuintes. Sim, ao médico, no momento que o médico emitir o seu recibo, médico ou outro profissional da saúde emitir o seu recibo, imediatamente já estará no aplicativo do paciente, porque este aplicativo tem o perfil do profissional que vai emitir o recibo e o perfil, então, do cliente que vai receber aquele recibo. Então, automaticamente já estará ali. Mas, além disso, irá para o carneleão do médico profissional, então, ele não precisará, novamente, digitar e irá para a declaração pré-preenchida do seu cliente e paciente. Então, já vai automaticamente para todo mundo. Bom, tempo, como sempre, voa aqui no Consumidor em Pauta, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho e já, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste, que o programa Consumidor em Pauta é um programa de utilidade pública, com muita prestação de serviços e com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, não fiquem dúvidas. Mande a sua pergunta para nós, o nosso e-mail consumidorempauta, arroba tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp, já aproveita e salva o número no seu aparelho, é o 51985-946-773. Hoje, aqui no programa, estamos falando sobre direito comercial e vou falar um pouquinho mais sobre um assunto que está no momento, e muitas pessoas têm dúvidas sobre o recibo médico, as mudanças que tiveram no recibo médico agora, a partir de 2025, vai ser obrigatório. E quem está conosco aqui respondendo as perguntas é um grande especialista no tema, e o Evaneiro Guiar está aqui esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, vamos para a primeira pergunta do bloco, que é da Francine, aqui da cidade de Guaíba. Quais as vantagens da emissão pelo novo sistema para os pacientes e para os profissionais da saúde, Evaneiro? Muito bem. Bom, o Receita Saúde, ele é um, eu acho que é uma grande novidade, tem muitos pontos positivos. Além dos pontos positivos para a Receita Federal, tem a ver com transparência, com redução de malhas, com redução de omissão de receitas, enfim, também tem algumas vantagens para os pacientes. Eu destaco aqui a transparência, porque no momento do pagamento já terá disponível o seu recibo automaticamente no seu aplicativo. Uma facilidade em relação ao imposto de renda também, porque automaticamente também irá para a declaração pré-preenchida da Receita Federal, com uma redução muito grande de malha fina. Até o ano de 2023, o maior motivo de malha fina era omissão de receitas. Mas há muito tempo já a Receita Federal tem tratado dessas considerações. E a partir deste ano, o principal motivo de cair em malha fina são as despesas médicas. Então a Receita Federal está agindo muito em relação a essa questão da malha fina. Então, para os pacientes, já vai ter automaticamente aquele valor na sua declaração. Para os profissionais, eu também vejo aqui algumas vantagens. Hoje, os profissionais, eles têm que emitir a nota, o recibo em papel, é uma, vamos dizer assim, não é tão profissional. É necessário preencher o seu carnê-leão, levando todos os recibos que ele fez no mês, lá para apuração mensal, ou seja, aquilo que ele fez à mão, manuscrito, um computador, mas imprimiu, ele tem que transcrever para o seu programa carne-leão. E também a questão de agilidade na emissão desses recibos. Então, eu entendo que temos vantagens para todo mundo. Bom, aqui tem a pergunta agora da Eliane, da cidade de Esteio. Quais as desvantagens para a emissão pelo novo sistema do recibo para os profissionais da saúde, Ivanil? Bem, como todo sistema novo, que apesar de muito bom, na minha opinião, receita à saúde, ele necessita de uma adaptação. Eu acho que esta já é uma desvantagem para o profissional da saúde. Então, a gente ainda está em tempo, temos aí dois meses e um pouquinho pela frente, até o início da obrigatoriedade. Já dá para os profissionais irem testando, baixando seus aplicativos, pedindo ajuda para o contador. Na foto, nós já estamos auxiliando os nossos clientes neste processo, em tudo que tem que ser feito. Então, haverá a necessidade de adaptação. Internet, para a emissão deste recibo, tem que ter uma internet estável. Então, aquelas pessoas que têm mais dificuldades ou estão em um local com dificuldade de internet, talvez não consigam, naquele exato momento, emitir. Mas vão ter que emitir naquele dia, ir até um local mais apropriado para a emissão do seu recibo, porque ele é online. Talvez alguma questão burocrática em que o profissional da saúde precise ter um assessor, enfim, uma secretária, alguma pessoa que vai fazer a emissão do seu recibo. Então, tem aí algumas desvantagens. E também o fato de não poder mais usar para fins de receita federal, a gente está falando de legislação federal, não vai mais poder emitir o recibo físico. E se emitir este recibo físico, corre o risco de autuação pela receita federal. E aí, a gente já está indo para uma outra situação, que é de multas, de sanções, de fiscalização. Então, tem esses pontos que eu vejo como não positivos para os profissionais, João. Bom, temos agora a pergunta de um telespectador anônimo. Quais as desvantagens da emissão pelo novo sistema para os clientes, Evanir? Bom, este novo sistema, como eu disse anteriormente, ele precisa de um prazo de adaptação. E algumas pessoas que não estão habituadas a utilizar aplicativos, utilizar acessos através da internet, poderão ter alguma dificuldade para usufruir dos benefícios desta nova legislação. Mas é uma questão de adaptação. Também, algumas pessoas gostam de ter o recibo impresso nas mãos. Então, a gente sabe que as pessoas, elas não terão, porque o profissional médico, a obrigatoriedade que ele terá de emitir o recibo pelo aplicativo, automaticamente estará disponível também para os seus clientes pacientes. E neste momento, a pessoa, o cliente vai ter que buscar lá na sua, no seu aplicativo também, o Receita Saúde, que estarão lá todos os seus recibos. Também é possível o médico gerar um PDF deste recibo e enviar para a pessoa. E aí, a pessoa, se quiser imprimir, imprime o seu recibo físico, que não é mais obrigatório. Eu vejo também que, automaticamente, esses recibos médicos estarão caindo lá na declaração pré-preenchida. E a Receita Federal saberá destas despesas. Então, se a pessoa tiver um desencaixe entre as rendas que ela tem disponível para pagar todas as despesas médicas, talvez ela tenha que justificar alguma renda recebida de um parente, alguma doação, alguma fonte de renda. Então, poderá cair em malha se tiver muita despesa médica e pouca renda. Então, tem que cuidar realmente essa questão. E aí, eu aconselho sempre que tenha o apoio de um contador para orientar e analisar tudo aquilo que veio pela declaração pré-preenchida lá da Receita Federal. Então, essa impressão do recibo vai depender do médico se tiver uma impressora no momento, senão vai mandar por e-mail, hein? Vai para o aplicativo. A obrigatoriedade é o aplicativo. Se quiser gerar um PDF e mandar pelo WhatsApp, por e-mail, pode. Muito bem. Agora, temos a pergunta aqui do Ricardo, aqui de Porto Alegre. Quais as consequências da não utilização do novo sistema pelos profissionais da saúde? Bom, Ricardo, a primeira consequência é a pior. Eu cito, são multas, não é? Há uma previsão de até 20% sobre o valor das receitas que não foram emitidos os recibos de forma corretamente. Você imagina, até 20% do valor da receita do consultório poderá virar uma multa para a Receita Federal. Além de sanções administrativas em que o médico profissional poderá ter que apresentar a documentação do seu carneleão, comprovando todas as suas rendas, todas as suas despesas, este profissional também poderá ficar na mira do fisco dali para frente. Então, são cuidados que tem que ter para realmente fazer a mudança a partir de janeiro de 2025. Sabe que nós tivemos casos, agora na época das enchentes aqui, de médicos que não eram médicos, ou que não tinham e já estavam com o seu CRM cassado? Também eu vejo uma segurança maior para o paciente, porque se o médico não está conseguindo emitir o recibo, pode ser um indicativo, não quer dizer que seja, mas é um indicativo que ele pode estar com algum problema com o seu conselho regional profissional. Perfeito, João. Eu entendo que esta é uma grande vantagem para o consumidor. Porque o médico que não puder emitir o seu recibo, o médico, dentistas, todos os profissionais da saúde, não conseguir emitir o recibo, você tem que perguntar o porquê. Por quê? Bom, se é por não estar regular perante o seu conselho de classe, aí é uma questão de confiança, de relação de confiança entre o paciente e o profissional. Muito bem destacado, João. Bom, nos minutinhos finais aqui agora, a Márcia, aqui de Porto Alegre, pergunta. Qual o valor das multas que a Receita Federal pode dar para o profissional da saúde que não emitir o recibo pelo sistema? Márcia, eu comentei anteriormente, 20% pode ser o valor da multa, mas isto é a multa sobre o valor não declarado. porque poderá haver sanções administrativas e aí aplicar outras multas por estar descumprindo a legislação que determina a emissão do recibo pelo Receita Saúde. Então, as multas, basicamente, é 20%, mas poderá também ter outras multas por não estar cumprindo a legislação. E aí é um processo administrativo da Receita Federal. Então, eu acho que, no geral, essa mudança veio para ajudar todos, né? Deu uma automatização na emissão dos recibos. O paciente também tem essa questão dessa facilidade que já vai cair automaticamente lá na sua declaração do imposto de renda. É. Nós temos a nota fiscal eletrônica já há mais de 15 anos. 15 anos, João. E este é um alinhamento de mais uma etapa de estarmos dentro da legislação, agora, nas pessoas físicas. Então, tá. Ivanino, muito obrigado pelos teus ótimos conhecimentos. Sempre à disposição. Agradecer a nossa qualificada audiência. Vamos desejar uma ótima semana. Tchau, tchau. 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 O que é isso?